Bom pessoal, nesse vídeo aqui, nós vamos falar da válvula Docol e da válvula Deca, tá? Válvula aí de descargo, ó, da Docol e da Deca. Então, vamos falar um pouquinho delas aqui, vamos falar como que vocês vão trocar o reparo. Eu ia trocar o reparo de uma válvula, eu ia mostrar pra vocês, mas às vezes dentro do banheiro a gente não consegue mostrar certinho lá, mas é o mesmo passo a passo. Vamos começar então, pela Docol aqui, ó. Docol, você vai fazer o seguinte, ó, a tua válvula vai estar lá, você vai tirar o acabamento, você já vai pegar, do jeito que ela vai estar aqui, você vai fechar ela, você não precisa fechar registro nenhum pra trocar reparo de válvula, tá? Você pode trocar, só fazer isso aqui, ó, você vai, fechou, ó, o meu campo pode mostrar até aqui por cima aqui, ó, tá vendo? Ela tá fechando lá, ó, a válvula ela fecha, você não precisa de registro, a válvula é o próprio registro dela, ó, fechou, pronto. Então fechou lá, aí agora você pode fazer isso aqui, ó, tira esse parafusinho aqui de cima, que é o que você regula a pressão da tampinha, né? A altura da tampinha da, tirou, ó, tira ele aqui, ó, ele é meio compridinho. Aí aqui, ó, você vai trazer ele de lado, vai dar uma apertadinha pra lá, vai trazer ele aqui, ó, ele já vai sair, ó. Então saiu esses componentes aqui, ó, agora aqui, você pode tá usando um alicate de bomba d'água, mas eu, vamos usar aqui a chave própria mesmo pra você tá tirando, ó. Você vem aqui, ó, ó, rosquei ele pra esquerda, tá vendo? Rosquei pra esquerda, vou num ponto que você já consegue pegar na mão, ó, tira ele com a mão, ó. Esse aqui é o reparo, ó, aí você vem rodando ele aqui assim, ó, 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 e tira, beleza? Aí o reparo da válvula do Col, ele vai ser assim, ó, você vai ter que tirar essa parte aqui primeiro, pegar essa parte aqui, ó, tirar ela, tá vendo? Partinho, você sempre, presta atenção como que você tá desmontando, qualquer coisa você tira uma foto. Aí puxa essa parte aqui, ó, então reparo da do Col, você vai trocar essa parte aqui, ó, beleza? Que quando você vai na loja e você compra o kit, ele vem assim, ó, ele já vem as partes certinhas, vem a borrachinha de vedação e vem o lubrificante, o lubrificante aqui também. Aí, você fala, eu preciso trocar, tá vazando, tá vazando no vaso, você vai trocar isso aqui. Se tiver vazando só aqui na hora que você aperta, aí você vai tirar essa parte aqui, ó, ó, branquinha. Você vai ter que tirar a tampa fora, tirar essa parte aqui, ó, ó. Aí você vai tirar aquela borrachinha ali, uma chavinha de fenda bem fininha, você vai fazer isso aqui, ó, tirar ela, tá? Vai trocar ela, só que sempre quando você estiver trocando, é, reparo, alguma coisa, aí fala, vou trocar só a borrachinha. A borrachinha também vem de separado, só que daí você fala, a válvula é do Col. Você vai lubrificar ela, tá? Você não vai colocá-la seco, você vai sempre lubrificar, pode ser o detergente mesmo, lubrificar. Colocar ela de volta, ó, ó, ela tem o lado dela seladinho, é pra baixo, o lado que tem essa cavinha aqui, ó, é pra cima. Você vem com ela, colocou ali de novo, ó, ó, ela entrou, ela tem que entrar assim, ó, com a cavinha pra cima. Aí você vem, coloca a tampinha de novo, viu? Se você não tiver a chavinha de coisa, você pode usar uma colher, uma colher aqui que dá certo, ó, que a gente já tem a chave certa, ó, ó. Apertou aqui também que, você viu, ó, beleza. Aí você vai pegar o reparo novo, eu não vou pôr o reparo novo, mas o reparo novo, você vai ver que rico foi. Vai montar essa parte aqui primeiro, ó, a do Col, vai encaixar ela lá, ó, montou. Aí vai vir com essa aqui, ó, encaixar aqui, ó, eu encaixei aquela primeiro, você vai, ela travou ali, beleza. Então aqui você trocou a borrachinha, né, você vai vir com ela aqui, ó, meio que rosqueando aqui, ó, você não vai finhar não, ó. Aí rosqueia ela com a mão, até num ponto, aí pega a chave, aperta, ó, apertou aqui que você, ó, pronto, já não vaga mais, beleza. Agora você vai fazer o seguinte, ó, tem um parafusinho aqui, puxar o pino, ó, puxou o pino, coloca a mola. E vai colocar a barboletinha, ó, essa aqui que já vem aqui, você aperta a mola ali, vem com ela ali, ó. Colocar essa aqui, vamos fazer isso aqui, ó, vou colocar ela aqui, cortou o parafusinho no último. Coloca ela aqui, ó, coloca o parafusinho e rosquei ela lá pra ela poder vir, ó. Ó, ela vai emendem. Aí ela vem aqui, ó, vai segurar aqui, vai levar a barboletinha lá, ó, ó, aqui, vai encaixá-la aqui, ó, pra cá, ó. Ela tem uma, ela tem um, aí, ó, encaixou, pronto. Aí você vai regular isso aqui, ó, na altura que o acabamento estiver aqui. Se o seu acabamento estiver forçando, aí a sua válvula vai ficar vazando, ele tem que ficar livre, tá? Aí você só vai apertar de novo, ó, controlar aqui a altura lá, certinho que você precisa do acabamento. Aí, a válvula está montada de novo. Então a gente desmontou ela, mostrou como está o acabamento, ó. Aí você vai fazer o quê? Vai abrir ela, ó, você fechou ela pra direita, você vai abrir ela pra esquerda, ó. Aí, se a tua válvula estiver dando aquela vazão muito forte, aí você pode controlar ela aqui, ó, a vazão dela. Eu quero menos vazão, você vem aqui, ó, deixa ela um pouquinho fechada e controla a vazão aqui, beleza? Então essa aqui é a válvula do col. Agora a válvula ainda, ela vai estar lá assim. Então se você falar a minha válvula aí, então você vai ter que desmontar essa, é, fechar, né, ó, pra direita. Você fecha ela, ó, ela tá fechando, ó, fechou, tira esse acabamento aqui, ó, esses acessórios aqui de cima. Esse parafuso, ele é meio comprido, porque ele tem uma regulagem pra você controlar aqui o acabamento. Você olha que você aciona o acionador aqui, tá, ó, aí vem a... Isso aqui, quando você compra o reparo, essa molinha já vem, tá, geralmente esse parafuso, essa molinha vem, essa barboletinha não. Ó, o reparo da, da válvula ainda, vai ser isso aqui, mais o, a molinha e mais o parafuso. E mais o, o gel, né, ó, você vai fazer isso aqui, ó, desmontar ela. Soltou ali, pressão, já tirar com a mão, tirou, ó, desmontou. Aí, a borrachinha da, da Hidra já é embutida lá dentro. A da Docol, que vocês viram que era aqui por cima. E a Hidra já é embutida. Então, se a, se você dá, apertar a sua descarga lá, e tiver vazando na sua mão aqui, aí você vai trocar só a borrachinha. No caso, você vai chegar aqui, ó, com a chavinha de fenda bem fininha, e vai retirar ela, como que ela já tá, já tá com problema, né, ó. Ela é um pouquinho chata para você tirar. Aí você, ó, com a chavinha de fenda bem... Ó, quase, vamos pegar uma mais fininha aqui, ó. Aí você vai tirar ela, você tem que tirar ela por aqui, ó. Tá vendo? Ela tava assim, ó. Mas se for só a borrachinha, você vai lubrificar ela, né, certinho. A nova, né, vai comprasar essa borrachinha, a lubrificar e voltar ela ali de novo, ó. Ó, voltou ela, tá vendo? Ajeita ela aqui. Pronto, ela tá encaixadinha de novo, ó. Ó, encaixadinha. Se for só a borrachinha, você vai fazer isso. Agora, se ela tiver vazando lá dentro do vaso, tiver água vazando no vaso, você vai tirar esse acabamento aqui. Aí você vai puxar ele aqui, ó. Ó, ele vai sair completo. Aí você vai comprar um novo, né, ó. Um novo. Vai falar, eu quero um reparo de válvula hidra. Aí você vem, ó. Você vem na hora dela... Você encaixar ela, tem esse encaixe ali e tem esse encaixe aqui. Então você tem que levar ele certinho ali pra baixo, ó. Ó. Encaixa certinho lá, ó. Vai encaixar o pino. O pino encaixa lá dentro, lá do... Da válvula lá, ó. Ela encaixa lá dentro, o pino. Aí você vem com ele certinho ali, ó. Ó, o dentinho, ó. Aí, ó. Encaixou. Encaixou. Você vai lubrificar um pouco o pistãozinho também. Aqui, ó. Vai vir com a... Troquei uma borrachinha. Aí você vai vir com ela aqui, ó. Ó, rodando, ó. Ó. E vai encaixar de novo. Colocou lá, né. Desmontamos. Troquemos o reparo. O reparo já vem lubrificado, tá? Ó. Montou. Vem de novo com a... Com a molinha. Coloca a molinha. A barboletinha. Aperta ela ali, ó. Ela vai ficar lá, ó. Aí você vem. Aperta aqui, ó. Ó. Aí aqui, como eu falei. Vocês vão regular. Acabou de trocar o reparo certinho. Vem aqui, ó. A esquerda abre. O tanto que você quiser. Vazão. Vai testando. Deu uma vazão boa. Então aqui tá na altura boa, ó. Peça aqui. Ó. Montei o acabamento. Vê se ela não estiver vazando aqui, ó. Se ela estiver vazando aqui, quando você aperta a descarga e estiver vazando aqui, você vai trocar só a borrachinha. Você vai tirar a tampa fora. Você não precisa tirar o reparo. Você tira só a tampa. Às vezes também, galera. O que acontece? Esse pistãozinho, se ele estiver riscado aqui, ó. Risco. Aquele retentorzinho da tampa também não veda. Às vezes não tá vazando, não vage. Mas ele tá arriscado. Aí você vai ter que trocar. Porque daí ele tá arriscado e ele tá vazando também aqui no retentorzinho. Mas geralmente, quando a gente troca esse aqui, ó. Com preto. É porque tá vazando dentro do invado, tá? Então, ó. Nós trocou. Da docol e da docol e a deca. Mas daí ele fala assim, ah, mas a minha válvula aí de casa é aquelas antiguinhas da deca. Vamos mostrar pra vocês aqui. Nós temos uma também, ó. Vendo aqui, ó. Nós temos uma também. Quando ela estiver vazando dentro do vaso, lá dentro do vaso, você vai desmontar aqui, ó. Ó. Dentro do vaso, tá? Não é no acionador. Vai vazando lá, passando água direto, você vai desmontar. Tá vendo? Ó. Nós não falou de fechar, né? Aqui você vai precisar de uma fenda, vai fechar. Aí, ó. Primeiro, né? Pra você poder trabalhar. Fecha, certinho. Fechou, desmontou, né? Soltou aqui o acabamento. Ó. Mesma coisa, vai tirando ela rodando, ó. Vai sair opção nenhum. Aí, o que você vai fazer? Você vai tirar esse acabamentinho aqui, ó. Ó. Vai comprar na loja, vai vir só essa borrachinha, ó. Então, tá vendo? Que nós tiramos ela assim, ó. Você presta atenção como você tirou, ó. Ele tava nessa posição. Aí, o que eu vou fazer? Só rodar aqui, ó. Ó. Você vai rodar aqui. Ela vai desmontar. Tá vendo? Aí, você vai comprar. Vai vir essa borracha nova. E essa aqui. Essa outra borracha aqui nova, ó. Tá vendo? Essas duas borrachas, ó. A linha do borracha. Aí, você vai lubrificar ela certinho. Tá? Encaixar aqui, ó. Nesse parafusão aqui, ó. Ó. Você vai comprar essas duas peças aqui, ó. Se essa aqui estiver vazando, esse aqui. Vem no pacotinho. Você vem aqui. Coloca ele aqui. Ó. Esse aqui vai vir aqui, ó. Ó. E esse outro vai vir por cima. E essa aqui vai vir aqui, ó. Tá vendo? Apertou. Apertou bem apertadinho. Né? Confere se tá tudo lubrificado. Se não tiver, você lubrifica. Você vai encaixar ela assim, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Você vai precisar de um alicate de bico pra fazer esse serviço. Encaixou lá certinho. Link essa peça aqui, ó. Encaixar aqui, ó. Lá. De novo. Roda até ela encaixou. Agora é só colocar. Apertar aqui. Beleza? Aí aqui, você vai abrir de novo a água, né? Aqui, ó. Abrir. E regular vazão aqui, ó. Agora se falar assim, meu... Tá vazando aqui, ó. Quando eu dou descarga. Você vai trocar só essa peça aqui, ó. Só essa pecinha aqui, ó. Essa antiguinha aqui, tá vendo? Aí você vai trocar essa pecinha aqui, ó. Tirando... Eu tô tirando aqui assim, só pra nós adiantar o vídeo. Aí você vai desmontar ela assim, ó. Ela dá um pouquinho de trabalho. Ó. Tá vendo? Ó. Ela vai vir assim. Ela tem o anelzinho certinho. Novo. Você vai comprar um novinho. E vai encaixar ele aqui de novo, ó. Ó. Você pode desmontar essa molinha pra ficar mais fácil. Aí você vai pegar aqui, apertar aqui com a chavinha. Ou alicate de bico mesmo. Aí no caso, esse aqui, se ele estiver vazando aqui. Você vai trocar só essa pecinha. Você vai comprar separado. Essa aqui, você compra separado. E aqueles dois reparos separados. Beleza? Então eu mostrei pra vocês como que faz pra trocar o reparo de três, ó. Da Deca, que é a atual hoje, né? A Deca antiga. E a Dopol. Essas duas são atual. E essa aqui já são bem antiga. Mas existe muito ainda. Então tem muitas pessoas que, às vezes, não sabem trocar. Beleza? Então é isso aí. Eu mostrei as três. As três válvulas pra vocês. Compartilhe o vídeo. Pra alguém que tá com problema aí na válvula. Ele mesmo pode desmontar, trocar. Então já compartilha pra ajudar mais pessoas aí. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou, deixa o like. Compartilhe. Se inscreva pra mais dicas aí. Valeu. Um abraço.